Mijando nele Quero mijar Pra ser feliz Posso começar, Vidani? Vai parar de cantar? Vamos mijar no primeiro avião Vai, vamos lá Fala, pessoal Peixe aqui Hoje a gente vai ter um retardo falado muito especial Porque temos um convidado maravilhoso Que é o Paulo Moreira E mais Olha como esse jogo vai ficar melhor Porque a gente não vai ter o Gui, aquele vagabundo Vagabundo! Ou seja, não vai ter nenhum desenho bom É bom que tá nivelado, né? Tá nivelado Eu gostei que um amigo meu que assistiu Os outros retardo falaram Falou, cara, tem um cara lá que realmente sabe desenhar, né? É assim, é foda Hoje vai ter um parâmetro A gente vai ficar igual, nivelado Ninguém vai humilhar ninguém nesse problema Ah, espero que não Ok? Gui, a gente te ama E você foi no Nordeste fazer esculturinha Em vez de fazer o retardo falado Mas eu te amo, meu irmão Beijo É isso Pode começar, Vidani O que a gente vai começar agora? Olha, eu não vou dizer o que é Eu vou dizer apenas que hoje serão dois personagens E uma celebridade E uma personalidade Eita Da vida real Então vai ser uma da vida real Os outros dois são personagens fictícios E é só isso que eu vou dizer E não vou dizer qual é qual Eita Vou começar aqui o primeiro E no meu não é Matheus Canella, não Que é mole-mole, não Aqui tem relógio, tem tempo Tem tranquilidade Ok, então vamos lá Não tem tranquilidade Tem a pressão aqui Nós vamos hoje aqui começar por um Bípede Cinco minutos no relógio Eu vou dar play aqui E vou começar a descrever Estão prontos? Estou nervoso agora Estou preparadíssimo Eu estou suando já Tem tempo na tela Nunca eu verão Eu estou nervoso Gente, calma Olha só É um bípede Um bípede E ele é mais rechonchudinho Mais gordinho Então pensa Um corpinho mais em formato de gordo De boloto Tem também uma cabeça Um tanto grande Mas como ele é gordo A cabeça dele acaba ficando só grande Não muito grande E meio arredondada também a cabeça A cabeça é bem arredondada E ele tem as orelhinhas para o lado Pontudinhas Peraí, peraí, peraí Cabeça mais arredondada Mais arredondada Apesar de não ser exatamente uma bola Bem observada A cabeça dele tem o tamanho de um Tem a forma de um abacate Bem rechonchudo De cabeça para baixo Ou seja, aquela bundinha para cima E uma bundinha menor para baixo É uma cabeça arredondada Cabeça rechonchuda, gente De pessoa gorda É isso aí E tem orelhas pontudas para cima Assim, orelhas normais Pontudas para cima Com um brinquinho em cada orelha Um brinquinho de argolinha em cada orelha No corpo do gordo Que ele tem os bracinhos bem arredondadinhos Também é um bracinho arredondado É, mas é bem gordo Tipo, não tem pescoço? É, não tem pescoço Bem observado, Douglas Não tem pescoço O corpo ou o queixo está no meio da teta Caralho Não no meio da teta Mas você entendeu Não tem pescoço Já está no peito Eu vou aumentar aquele duplo queixo Então, com certeza Tem, pode ter Tranquilidade Os lábios dele são bem carnudos Tanto superior quanto inferior Eu diria até que aquele lábio Que eu gosto de chamar de lábio elástico Sabe quando ele é carnudo Ele não tem muita divisão Do de cima, do de baixo Ele é bem grossinho Ele é um bicho Que parece uma camisinha fechada Isso Uma camisinha um pouquinho aberta Um pouquinho aberta Entendi Caralho, peraí A boquinha dele não é muito larga Ela também não é pequenininha Ela é uma boquinha assim, proporcional E os olhinhos são duas bolinhas redondinhas Os olhinhos são bem redondinhos O nariz eu não vou descrever por enquanto Porque senão vocês podem sacar Então deixa assim por enquanto Peraí, peraí Ele não tem cabelo, tá gente? Peraí, a boquinha é uma camisinha fechada Aperta só que não É uma camisinha que... Sabe quando você dobra ela assim? Isso, é, você aperta ela É Porque a boquinha não tem tipo de divisão entre lábio superior e lábio inferior É um lábio só Meio abertinho, né? Um pneuzinho muxo É um pneuzinho muxo Aquela boquinha do Mr. Popo Isso, é A boquinha não tirou Aí beleza Ele usa um colete Ele tem calça, tá? Ele usa calça E um sapato tipo do Aladim Sabe o sapato com a boquinha pra cima? O biquinho pra cima do Aladim Ele tem também em cima da calça Prendendo a calça Tipo uma cinta Mas é tipo uma faixa assim Uma cinta Jesus Então ele tem colete Uma cinta Uma calça E o sapato do Aladim Esse é o vestimento do Goro A calça é tipo do Aladim Calça é aquelas calças do MC Hammer Ah, tô ligado Ah, não Tá E ele tem um chapéu também Que é como se a cabeça dele fosse toda enfaixada E tem uma pedra bem no meio desse chapéu Tipo a Sabrina Sato Isso aqui é uma pedra E não é uma virru Peraí Calma Ele tem um chapéu? Um chapéu Que é como se fosse a cabeça dele toda enfaixada Isso é um gorrinho Ah Puta merda Uma pedra no meio assim desse goro Como se fosse um chapéu meio árabe Peraí, como é que é o olhinho dele, meu? É redondinho Duas bolinhas redondinhas Redondinho Redondinho Mas é um olhinho mais arregaladinho É um olhinho mais arregaladinho Redondinho Bem redondinho Fazer uma pedrinha E nos braços dele, assim, na altura do bíceps Ele tem tipo uma faixa em cada braço Tipo uma faixa de capitão Em cada braço? Na altura do... É acima do antebraço? Na altura do bíceps Na altura do bíceps O bíceps fica acima do antebraço Ah Eu ia perguntar isso agora No MUC Então, faltam 10 segundos Espero que vocês tenham desenhado Porque vai acabar o tempo Meu Deus, caralho Caralho Caralho, calma Eu vou dar mais um minuto pra vocês Se vocês foram muito braços Vamos lá Então, vamos recapitular Gordo Cabeça gorda Olha, não tem sobrancelha E também não tem nariz Esse é o segredo Beleza Caralho Caralho Olha só, agora sim Agora sim, faltam 10 segundos do meu minuto final 10 9, 8, 7, 6, 5 segundos finais de Masterchef 4 Vamos empratar, gente Vamos empratar esse bebê Tá pronto Tá pronto Tá pronto, tá pronto Tá pronto, tá pronto Larguei a mão Comece a revelar Posso revelar o personagem antes ou vocês revelam antes? Peraí É seu O personagem é esse aqui, ó É o Lineu da grande família O que? Ah, vai tomar no seu cúbio Não, é brincadeira, é brincadeira É o seu foco Caralho Olha o meu Olha o meu Ah, não, velho Eu esqueci completamente Do coletinho Daí você comecei Isso aqui, ó Caralho Caralho A fusão do senhor Pobre o gênio do Habib É, teve uma hora que eu falei Ah, é o gênio do Zaladim Parece o Mondolóide, cara Vamos pro próximo aqui Um próximo menino aqui O próximo personagem O próximo moço Não vou dizer ainda Se é o O outro personagem Ou se é Uma pessoa Do mundo real, né Vou deixar no ar aqui Até vocês descobrirem Ok Vou começar dizendo Que é mais um bípede Mais um ser humano Antes de tocar o relógio Aqui eu já vou botar direto Cinco minutos Depois eu dou mais um de lambuja De novo aí pra finalizar Mais um ser humano O senhor pôr É um ser humano É, pô Ele também acha Não, eu falei que não é Falei mais um personagem É, boa Eu não falei Eu falei mais um personagem Você que ouviu errado aí Vamos lá Vou dar um play aqui Cinco minutos contando agora Vou dizer que é um bípede de novo E ele é um Olha só A cabeça dele Vou começar pela cabeça A cabeça dele Que é meio gordinha Ela é muito comprida Aí você coloca orelhinhas Bem próximas do rosto Assim, bem próximo Bem grudada Você é aquela orelhinha Quando você vê de frente Orelha pequena Ela não é pequena de altura Ela é pequena de largura Sabe, ela é bem grudadinha No rosto, na horizontal Ah, entendi Mas ela é meio alta até Ela é até meio altinha Beleza Aí esse personagem Ele tem bastante expressões Tipo, linhas de expressão No rosto Então aquela linha Que ruga Marca de expressão Ele tem bastante Ele tem um nariz Que é um nariz Pontudo pra baixo Com as narinas largas Então, narina larga Pontudo pra baixo Mas não pontudo pra baixo Tipo, nariz de tucano Ele tem uma bolinha Na pontinha ali Não é aquele apontado 100% fino Mas ele é um nariz fino Tipo, o corpo do nariz É fino E as narinas são largas Beleza Esse personagem Tá sorrindo Com um sorrisão aberto Bonito Aquela bocona Sorrindo bonita Lábio fino também O lábio de baixo Um pouquinho mais grosso Mas é um lábio fino No geral Mas é um sorriso largo Um sorriso largo e alto Tipo, o dente mostra Mostra a língua E mostra o dente de baixo Opa Isso é importante saber Isso Mostra o dente de cima O de baixo E a língua ao mesmo tempo Meu Deus Quase mostra a campainha De tanto que ele tá sorrindo feliz Não deixa a língua Ele tem aquela sobrancelha pra cima Aquela sobrancelha Tipo, a mim O Doug vai saber qual é O ouvinte O telespectador não vai Mas aquela sobrancelha Aqui é um arco Que ele nunca fica bravo Ele tá sempre Com a sobrancelha pra cima Assim, meio que aquele arco reverso O contrário do Jack Nicholson Que tá sempre puto Ele tá sempre feliz Entendi O olhinho dele é pequeno? O olho dele É engraçado você ter falado isso Porque ele é pequeno de altura Parece que ele tá sempre Meio fechadinho Mas ele não é japonês Ele parece ser um cara Que tá sempre com o olhinho Meio fechado Apertado Mas ele é meio larguinho Então ele é um olhinho Que mostra muito a pálpebra dele E ele tá tipo Com o larguinho ali O olhinho Fechadinho Mas é legal Tranquilo Acho que eu entendo Ele tem cabelo Mas ele tá usando um gorrinho Por enquanto é um gorrinho Gorrinho Ele tá usando um gorrinho Isso Tem aquele pompom Em cima do gorrinho? Não, calma Eu vou completar o gorrinho dele Que eu não quero entregar agora Tá bom O corpo dele é assim Ele é um Ele não é gordo Nem é magro Um corpo esbelto Normal Também não é fortão Um corpo normal Comum E ele tem as duas mãos Posicionadas pra frente Eu vou tentar explicar Como as mãos estão Os cotovelos estão dobrados E as mãos estão na altura Aqui dos ombros Assim Então ele tá com o cotovelinho dobrado Uma das mãos Tá fazendo um biquinho de coxinha Pra frente Um biquinho de coxinha? Sabe quando você faz uma coxinha Com a mão? Um maquê Ah, entendi Só que pra frente E a outra mão Tá com os dedos abertos Assim, com a mão aberta Caralho Que complexo Então ele tá tipo Uma mão de coxinha E a outra mão assim Maquê Isso Tá bem É isso, não é maquê O gorro dele Pode voltar pro gorro Peraí, peraí A mãozinha de coxinha A outra o quê? E a outra meio que abertinha Assim, tipo Como se ele estivesse abrindo E fechando a coxinha Imagina Hum Ah, tá bem Eita Meu Deus do céu O gorro dele Tem uma aba pra trás Ou seja, um bonezinho Ah E desse boné No meio dele Sobe um pauzinho Com uma hélice Ah 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 Velho Eu Não sei Essa eu já entreguei Esperei faltar um minuto aqui Pra entregar a dica final Um minuto Ah não Peraí Mano Peraí Como é que é a roupinha dele? Como é que é a roupa dele? Cara, ele pode estar de palitozinho Ele pode estar de camiseta Faz ele de palitozinho Palitozinho e camiseta por baixo Peraí Como é que é o cabelo dele? Ele tem o cabelo curto Só mostra as costeletas Porque tem o gorro, né? Que é um bonezinho Com uma hélice em cima Tá bom Eu já sei É magro O meu não tá nada É magro nem gordo E a perna dele? Como é que é? As perninhas tortas Toda torta Tipo as pernas do Kiko Vixi maria Peraí Perna do Garrincha Do Kiko Essas pernas tortas Ele usa calça? Usa calça Depende Ele usa palitozinho e camiseta É isso, né? Palitozinho e camiseta Usa tênis Último minuto agora de lambuja Pra vocês terminarem o desenho Então ele tem as perninhas tortas Usa tênis? Como se ele te fosse o Kiko Preparando pra fazer alguma coisa É sério que vocês não sabem quem é ainda? Peraí Ele usa calça Gente, pelo amor de Deus Douglas, você é uma vergonha da profissão O meu eu sei que tá horrível Não tem nada a ver É inacreditável como eu consegui Cara, eu entreguei tantas coisas Eu entreguei a posição da mão Eu entreguei a hélice E tudo O meu tá perfeito Eu acho que é o mais longe que eu já fui nesse programa Cara, tá absurdo isso aqui, mano Últimos 10 segundos 10 9 Eu vou até parar Eu vou até parar 7 6 5 4 3 2 Meu Deus, cara Acabou Deixa eu mandar o meu primeiro, por favor Tá bom Já que vocês já sabem quem é Antes do seu, peixe, eu falo quem é Antes do seu, eu falo quem é Eu acho Eu já saquei quem é Nada Eu não saquei ainda, porque eu sou bem nodói Vai lá, vai lá Eu vou mandar O que é isso, Gerardo? Eu não sei Caralho Caralho, Doug, sério Era o contrário Era o contrário Eu tava se chupendo Eu tava se chupendo Eu fiz deitadinho Olha esse nariz, cara Deixa eu mandar o meu aqui Manda aí, manda aí Caralho Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Eu pareci desgraçado Vai lá, peixe Não, eu tô com vergonha, cara Essa é a primeira vez que eu tô com vergonha do meu desenho Olha isso, cara Eu não sei o que eu fiz, cara O personagem, claramente, era Sérgio Malandro Olha a mãozinha Eu não tava entendendo Ele tava fazendo glu-glu com a mão, pô É foda, né? Dá uma pressão Eu tô muito difícil Eu tô surto Caralho, eu achei que fosse tão fácil Assistir Assistir é mais fácil, né? É, pô, porque você tá desenhando o olhinho Aí o bicho Então, falta um minuto, né? Não sei É foda, a pressão tem É, pô Agora vamos pro último Já que eu já disse que o último foi o Sérgio Malandro Que não é uma pessoa da vida real Na verdade, era uma pessoa da vida real Vamos falar aqui mais um personagem Eu já vou até expor o que que ele é, hein? É um personagem O relógio vai tocar Vamos lá Relote na tela Enfim, começando aqui com mais um bípede Mas dessa vez é um humanoide Mas não é um humano Já vou deixar claro que não é um humano Até porque tem bico de pato Eita Já vou começar Bico de pato O olho dele é uma meia lua É um risole Que é a risca em cima E a meia lua pra baixo Então é tipo um risco em cima Os olhos deles são dois risoles Peraí Dois risoles Peraí, dois risoles Dois risoles, Jesus Duas meia lua Meia lua Meia lua Tipo, sabe quando você desenha o olhinho Só que a pálpebra de cima ela é reta E a de baixo é um semicírculo Sei É isso Dois olhos assim É um olhinho meio caído, não é? Isso, um olhinho meio caído Com uma bolinha preta no meio Que é a pupila Ele tem como sobrancelhas Duas bolas Duas bolas Como sobrancelhas Dois objetos circulares E dois chifres meio tortos Na cabecinha dele Como é que é? Ah não, peraí Duas bolas de sobrancelhas E dois chifres meio tortinhos É isso aí Peraí, isso é a sobrancelha dele? Isso E a cabeça dele tem tipo um cabelo de moicano assim Tipo, uma cabeça meio esvoaçada assim Caralho Então, bico de pato Olhinho de risole Sobrancelha de bola Dois chifres tortinhos pra cima Peraí, eu não tô entendendo Essa sobrancelha É uma bola com um chifre São duas bolas em cima dos olhos Tem que entender São duas bolas em cima dos olhos Em cima das bolas Sai dois chifres Um de cada bola O chifre meio tortinho assim Como se fosse uma estrada de Santos Ele usa aquele Aquele colar da mulher do Ike Batista Caralho, aí você me pegou Da luma de Oliveira Sabe aquela coleira? Ele usa uma coleira Prima De couro Isso E os ombros dele são também Com Espinhos? Com espinhos Não, não, não Só com coleira normal Coleira de couro assim Gostosa É bem de couro Mas é uma coleira normal Preta assim Normal Escuro Aí Ele tem nos ombros Duas bolas Uma em cada ombro Cada ombro é uma bola Caralho Meu Deus Peraí Como é que é o resto da cabeça dele? Peraí É o que eu falei, cara O bico de pato e a cabeça dele Tem o chifre lá E o resto da cabeça dele Imagina que ele é um Como é o cabelo dele? Peraí Ele tem chifre Ou ele tem um chifre da sobrancelha? O chifre sai da sobrancelha Mas os dois chifres Eles vão pra cima Mas é Vai muito alto Sai da sobrancelha Depende do seu ponto de vista É um chifre médio Não é muito alto Mas também não é curtinho Não é tipo Batman E o cabelo dele Que seria o cabelo É tipo um cabelo Esvoaçado Assim Como se fosse um Sei lá Descrever essa forma Como se fosse umas penas Um pelo Sabe pra trás? Você falou moicano Moicano É porque é pra trás Espetado Isso Espetado pra trás Aí o cabelo acaba Onde começa o pescocinho dele Que é tipo uma coleira É isso Como se ele fosse o cabelo Do Oliver Tsubasa Que fica aquele cabelinho pra cima Aquele mullet Entendi Pra cima Os ombros dele são duas bolas E o corpinho dele Esquece o braço Não tem Mas o corpinho dele É um corpinho rechonchudo também Mas não muito gordo Não que nem o do Lineu E as perninhas dele Também Tipo as coxas São duas bolonas E ele tem um rabinho Inclusive Um rabinho Só que a perna dele É tipo uma perna de galinha Uma pata de galinha Mais ou menos Eu já vi Só tem dois dedos Eu tô começando a achar Que eu sei quem é Eu posso Não tem camisa Não Ele tá pelado Tá pelado Completamente pelado Calma Ele tá pelado Mas não tem peito Isso Eita E perna dele Ele tem assim O braço dele É como se fosse Todo peludinho também Todo moicaninho também Todo encasquetadinho E a mão dele É uma mãozinha Tipo do Freddy Krueger Assim com garras Meio longuinhas O braço dele é peludo? Cinco dedos Não é peludo Não é peludo Mas dá a impressão Que é Entendi Estou tentando descrever aqui Ele tem um rabo Na ponta do rabo dele E tem uma chaminha Ah Meu Deus Caralho Mentira Tem como voltar O meu ficou horrível Ele tem vários espinhos nas costas Vários espinhos nas costas Todo último minuto aqui pra vocês Peraí A perna dele é de galinha Que eu vou fazer Perna de galinha Que tem dois dedos só Eu vou fazer rapidão aqui As coxas dele As coxas dele são bolas também As coxas são bolas? As coxas são bolas Eu tinha quase certeza Quem era Tirando a parte dos espinhos Tem espinho nas costas Tem espinho nas costas Eu não lembro dele ter espinho Tá ligado? Eu também não lembrava Eu tô vendo embaixo Aqui ele tem O pior é que eu tô Eu tô sacando quem é já Mas mesmo aqui Eu não sei desenhar E na barriguinha dele Entre a barriga e a coxa Existe uma diferença Entre a parte de cima do corpo E a parte de baixo Que é tipo um foguinho Na barriguinha dele Que tá desenhada assim Agora eu não lembro O foguinho na barriguinha Foda-se A barriguinha fica um foguinho Nossa, velho Meu Deus Velho, eu tô fazendo tudo errado Desculpe Acabou 10, 9 Vai acabar aí, pau Eu não sei como é a mão de fregbo 4 Mão do velho Tá bom, acabou Acabou 5 garras longas Tá bom, acabei Tá bom Vamos ver Obviamente que vocês sabem Que o bicho é o magmar O pocagonagem Claro que eu sabia Desse filha da puta Que ele tinha espinho Nas costas Ele tem ali os espinhos O magmar aí no filme Ele é outro conceito No live action É, no live action Ele é diferente Rolou uma adaptação Então eles quiseram mudar Um pouco o direcionamento Ele deixaram assim Ele tá com um babador Olha lá Maravilhoso Sabe o que é pior? É que tá muito irado Ele tá com um pokémon do caramba Viu, velho Agora eu acho que é minha vida Deixa eu revelar o meu magmar Que tá radical Olha isso Nossa senhora Caralho Excelente Sério Puta que pariu Olha o moicano Moicano Top de voz No punk geral Caralho Agora onde é que ele tem moicano, velho? Deixa eu mandar o meu aqui Olha essas unhas, mano Caralho Eu não soube de escrever Grande eram as bolas Da sobrancelha dele